Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Melhorar a oferta de serviços, elevar a arrecadação do governo, incentivar a atração de novas tecnologias e adotar modelos de gestão mais eficientes. Estes são alguns dos benefícios oferecidos à sociedade quando o governo permite a concessão de bens públicos para a iniciativa privada. Aeroportos, rodovias, ferrovias e portos, quando concedidos, tiram o governo do papel de empresário e ajudam a gerar riqueza e empregos para o país. Cumprindo meta estabelecida no início do ano, o governo já conseguiu concluir com sucesso 23 concessões de aeroportos, portos e parte da ferrovia Norte-Sul. E quem fala mais para a gente sobre isso é o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, secretário. Eu agradeço, Paulo. É uma alegria, é um prazer estar aqui na ABC e poder compartilhar com nossos telespectadores um pouco da nossa agenda lá do Ministério da Infraestrutura. Esse sucesso das 23 concessões realizadas no começo desse ano pelo governo federal, no governo do presidente Jair Bolsonaro, demonstra a confiança dos investidores nacionais e internacionais na economia brasileira? Sem dúvida. É uma demonstração clara, não só de confiança, mas que nós estamos na trajetória correta, no rumo certo, que a resposta na condução política, na condução econômica também do país, dar esse lastro, essa confiança para o investidor vir para o Brasil. A expectativa é que esse é apenas um começo, foram 23 ativos transferidos do setor público para o setor privado. Tivemos aí, em alguns deles, como os aeropostos do Bloco Nordeste, mais de 1.000% do valor do BID, do valor da autórca que foi identificada. Também tivemos aí, nesse ativo, nesse primeiro semestre, mais de 5,7 bilhões de reais investidos no setor de infraestrutura. Então, é um indicativo claro e isso vai dar retornos aí, claro, no decorrer do ano de 2019. No primeiro semestre, o Ministério da Infraestrutura, através do ministro Aestes Gomes de Freitas, foi até os Estados Unidos e mostrou esse portfólio de projetos que nós temos e que temos a intenção de transferir para a iniciativa privada. Como é que foi a recepção dos empresários norte-americanos a esse portfólio de projetos? A gente ficou muito animado, a gente percebeu que eles não só, a recepção foi boa, como a gente percebeu como eles tinham conhecimento dos ativos do país. Tinham conhecimentos claros, eles tinham estudado o material, tinham conhecimentos detalhados do assunto e saímos lá com a notícia boa de vários investidores falando que o Brasil é realmente a bola da vez, o Brasil tem a maior carteira de investimentos de concessão do mundo. Então, assim, nós saímos de lá animados. O ministro foi aos Estados Unidos, tivemos também com a nossa equipe já também, além de em Washington, tivemos em Nova Iorque. Temos uma agenda de roadshow também, agora, tanto voltando aos Estados Unidos esse semestre, como indo ao Oriente Médio, à Europa. Nossa expectativa é apresentar o nosso portfólio de projetos de investimentos no Brasil. Então, temos um material, tive a oportunidade de compartilhar contigo um pouco mais cedo, essa agenda já também toda em inglês. Nossos editais estão sendo publicados também em inglês, em outras línguas, para que a gente possa atrair os investimentos dos estrangeiros. Nesse segundo semestre, o presidente Jair Bolsonaro deve ir à China. Vocês também vão levar esse portfólio aos chineses? Os chineses são parceiros do Brasil já há muitos anos, em outros setores de infraestrutura, como o setor de energia. Tem muito interesse em entrar forte aqui no setor de infraestrutura de transporte, na logística. Então, vamos acompanhar o presidente, com certeza. Ferrovias? Especialmente no setor ferroviário. Eles têm um projeto ambicioso, no setor ferroviário, que o Brasil faz parte desse projeto, que é a ferrovia que vai do Atlântico ao Pacífico. Então, um projeto que visa muito a segurança alimentar dos chineses. Então, eles querem entrar, especialmente agora no final do ano, que nós publicarmos o edital da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma ferrovia que está a pleno vapor ali no interior da Bahia, no interior do Nordeste. Então, os chineses são interessados em participar do leilão da Ferrovia de Integração Externo, deve aumentar ainda mais em relação ao Brasil? A nova Previdência, só a expectativa da nova Previdência, ela já trouxe resultados positivos para nós no primeiro semestre. Então, assim, ela indo agora para o Senado e sendo sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, isso vai dar o lastro que nós precisamos de certeza, de confiança para o investidor. A nova Previdência, ela traz para o Brasil a certeza de que o país não vai entrar em insolvência. E isso, o investidor, ele fica muito preocupado aonde que ele vai colocar o recurso dele. Então, quando o investidor estrangeiro vem para o Brasil, ele tira da sua matriz em euro ou em dólar, vai transformar essa matriz em reais, vai colocar investimentos no Brasil e o Brasil, tendo uma nova Previdência, vai garantir que a gente não vai ter uma crise cambial, nem inflação estourando e ele perder esse recurso. Então, a nova Previdência é fundamental para a retomada do crescimento do Brasil e a estrutura de infraestrutura é essa grande alavanca para a geração de empregos e desenvolvimento nacional. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O setor de infraestrutura hoje é diferente de 50 anos atrás, por exemplo. Cada vez mais usando tecnologia de ponta. Na construção civil, se fala que a mão de obra é intensiva, gera-se muito emprego. No setor de infraestrutura também, a gente pode dizer isso? A infraestrutura, ela gera emprego não só na hora da execução, no momento que está sendo executada a obra. E aí eu trago o número da Ferrovia e Integração Oeste-Leste, como nós estávamos falando. São 6 mil empregos no Nordeste, diretos e indiretos. Então, na hora da execução da infraestrutura, seja no porto, no aeroporto, na ferrovia, nas rodovias, você consegue trazer geração de emprego. Mas o mais interessante é que a infraestrutura traz desenvolvimento regional. Então, após a infraestrutura instalada, uma rodovia sendo pavimentada, isso gera um desenvolvimento regional, isso gera um efeito cascata em geração de empregos após a instalação da infraestrutura. E para atrair esses investimentos externos e também despertar esse interesse do investidor nacional, o Brasil precisa desburocratizar um pouco os processos? E nesse sentido, o Ministério também está fazendo o dever de casa? Essa é uma responsabilidade nossa na Secretaria Executiva, em especial o ministro nos delegou isso. E foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro, quando ele fala para nós tirarmos o peso do Estado do cidadão. E quando nós falamos do cidadão da sociedade, é tanto nós, cidadão, como também os empresários. Nós relacionamos muito com o setor empresarial, como também com os cidadãos da nossa agenda de trânsito. Temos um programa que nós chamamos de um programa InfraMais, que tem o objetivo de desburocratizar, de digitalizar os nossos serviços públicos, fazer com que rotinas que às vezes demoram um ano, dois anos, consigam ser feitas bem mais rápido. Então, a gente tem algumas agendas, principalmente na agenda de trânsito, nós vamos conseguir trazer certidões, certidões necessárias, às vezes 24 meses, conseguir fazer em seis meses ou até três meses, dependendo do caso. Então, essa é uma agenda forte, desburocratização, ela passa por todos os setores e nós temos aí um programa de cabotagem, que agora ainda no mês de agosto nós vamos estar lançando, que visa a desburocratização do setor de navegação aí de cabotagem, que é essa navegação, o nosso porto a porto, nossos portos aqui, saindo em Porto Rio Grande, na Porto Santos, SUAP, é um setor que precisa de desburocratização. Construindo a costa brasileira, tem um potencial. Tem um potencial muito grande, no ano passado cresceu mais de 10%, nossa expectativa com esse programa a gente consiga fazer aí que eles crescerem anualmente 20%, 30%, aumentar aí a nossa movimentação pela costa, usar aí a nossa, que a gente chama de BR do mar. Então, ele precisa de desburocratização e o programa vem nesse sentido. Agora, nesse mês de agosto, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto da da relicitação de ativos que estavam nas mãos da amnistia privada e vão voltar para as mãos do governo. O que significa isso? É vantajoso, não é? O governo vai colocar de novo para licitar esses ativos? Esse decreto era muito esperado, principalmente pelo setor privado e por nós também no governo. Tínhamos uma expectativa muito grande pela edição do decreto. Foi uma dobradinha aí junto com o Ministério da Economia. Nossas equipes trabalham de forma conjunta para que esse decreto saísse. Então, assim, traz de forma prática. Nós tivemos algumas rodadas nos governos anteriores de concessão que não foram muito bem sucedidas por nenhum motivo. Acho que o país entrou em recessão, não conseguiram ser feitos os investimentos como era o esperado em algumas rodovias. E a gente tem o pior cenário. A gente tem o cidadão pagando ali uma tarifa para utilizar a concessão, seja a rodovia ou algum outro, o aeroporto, por exemplo. Viracopos em Campinas? Viracopos em Campinas é um deles. E, às vezes, ele não tem o retorno do serviço que era esperado por ser um bem que está concedido ao setor privado. Então, o decreto traz a oportunidade de uma devolução amigável e permitir ao Estado fazer uma relicitação daquele ativo. E aí você consegue colocar tarifas mais próximas do condizente para o cidadão pagar e o cidadão ter, assim, o serviço de forma igualitária, aquilo que ele estava imaginando quando ele paga a tarifa. Perfeito. Vamos agora ouvir a Jane de Jesus, ela é de São Paulo. Ela vai trazer uma pergunta para o senhor em relação a essas concessões. As concessões até agora, o que trouxeram de positivo para a população? Já dá para responder a ela? Dá, dá sim. A concessão já é algo antigo, né? A outorga é algo que vem aí desde o Império. O Dom Pedro primeiro foi o primeiro a outorgar aí algumas ferrovias. O Barão de Mauá, que é o patrão do Ministério, foi por meio da autorização que ele construiu as primeiras ferrovias no Brasil. E já vem há um tempo já mostrando resultados, né? Quando bem feita, com o edital bem feito. E é isso que a gente tem tido a experiência nesse ano de ver que encontramos um bom caminho, encontramos uma modelagem de edital que traz realmente resultado claro para a sociedade. Então, traz aí patente quando você vai, principalmente no aeroporto. Nós temos aqui o aeroporto de Brasília, por exemplo. O aeroporto de Brasília foi uma... Então, é evidente a melhoria da prestação de serviço público. E eu gostaria de falar até para a nossa telespectadora, para a Jane, que a concessão não é um fim em si mesmo. Quando o Estado parte para a concessão, ele está buscando melhorar a prestação de serviço público para o cidadão. Então, ela é um meio para nós alcançarmos a melhoria da prestação de serviço público, né? Se desonera o Estado também de ter que manter aquele ativo, sobra aí o recurso para ele poder colocar em outros locais onde não há aí um interesse do setor privado. Então, nós temos a questão dos aeroportos que mostra muito. O setor portuário, a gente tem tido movimentações recordes nos últimos meses, nos últimos anos, devido aí à nova legislação que permite aí essa concessão dos arrendamentos portuários, os terminais portuários. Entre abril e junho, foi feita uma pesquisa na qual os 20 maiores aeroportos do país foram avaliados e a nota foi de 4,39, numa escala até 5. Foi o melhor resultado nos últimos seis anos. Isso mostra que as concessões realmente, elas dão certo? Com certeza. Essa pesquisa é feita trimestralmente e a gente fica muito animado de ver que nossos aeroportos todos tiveram a mel estar acima de 4. Isso é a primeira vez que acontece e isso... Aí você tem aeroportos concedidos e ainda aeroportos que estão com a Infraero. Com a Infraero, exatamente. Esse ambiente de concessão com a Infraero coloca também a necessidade dos aeroportos públicos também correrem atrás e mostrarem resultado. E aí vem também, a detalhe, a coragem do nosso presidente. O presidente Jair Bolsonaro teve coragem de colocar em equipe técnicos, de equipe no Ministério da Infraestrutura, nas empresas públicas, deu liberdade para colocar nos técnicos. Então, o time da Infraero tem feito um excelente trabalho. Nós temos técnicos hoje à frente das superintendências da Infraero, à frente da presidência da Infraero. Isso tem mostrado resultado e esse é o nosso grande objetivo. A pesquisa de satisfação é o retorno que nós queremos. A nossa preocupação lá é ter o cidadão como foco e saber se o serviço está sendo bem prestado para ele. É algo extremamente importante para nós. Essas pesquisas, não só no setor de aviação, mas no setor rodoviário e em outros setores, é extremamente importante para nós e mostra que nós estamos no sentido certo. Recentemente também saiu o acordo multilateral de céus abertos. E você tem essa questão das empresas aéreas estrangeiras agora poderem deter 100% do capital de empresas nacionais na área da aviação. Isso pode fomentar ainda mais o setor e principalmente baratear as passagens aéreas? Isso é algo que a sociedade tem cobrado e, com razão, o governo tem buscado instrumentos, ferramentas para que nós consigamos, no final dessa linha, ter bilhetes mais baratos, passagens mais em contas. Isso passa pela concorrência. Aumentar a concorrência no setor. Aumentar a concorrência. E aí os acordos de céus abertos vêm nesse sentido. E o destaque principal para esse semestre foi quando nós conseguimos a assinatura do presidente, quando ele assina a lei, onde permite o capital, 100% do capital de cidadão na área da aviação. Sancionou a lei? Essa sanção traz a possibilidade de empresas estrangeiras fazerem rotas também domésticas. Então, nós vamos ter, além de três, quatro companhias hoje no mercado, colocando empresas de low cost, são empresas de baixo custo, empresas que podem fazer esses trajetos domésticos. Estamos falando de Rio-São Paulo, São Paulo-Brasília. Como ocorre na Europa entre países. Como ocorre na Europa entre países. Então, nós estamos com uma espécie muito grande. Nós temos a empresa Globalia, entrando agora, principalmente no início do ano que vem, uma empresa europeia entrando no mercado brasileiro, fazendo aviação doméstica. Temos a empresa argentina também entrando agora, já nesse mês de outubro. Então, essa concorrência, aumentar o número de players, o número de operadoras do transporte de aviação, isso vai garantir uma concorrência e a redução dos custos vem aí de forma automática, de forma que é feito cascata. Secretário, a conversa está boa, a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o Brasil em Pauta. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Secretário, no primeiro bloco falamos bastante das concessões no setor aéreo, que é um sucesso no Brasil e agora o governo está também com uma atenção especial em relação ao setor portuário. O setor portuário, nós tivemos já no primeiro semestre o arrendamento de 10 terminais portuários, esses primeiros 100 dias. Temos também um programa voltado para o setor portuário, fomentar aí o uso maior dos nossos portos. Esse modal traz vantagens também no transporte de cargas em relação a outros modais. Sendo principalmente carga de grandes volumes, com baixo valor agregado, o setor portuário é estratégico para o país fomentar e utilizar mais. Então, nós já tivemos hoje também, uma boa notícia, os três terminais que nós leiloamos hoje, lá na B3, dois terminais no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá. Então, isso mostra o sucesso dos leilões também no setor portuário. Nós temos também aí, pudemos trocar toda a gestão das nossas companhias DOCAS, temos batido recordes, a companhia DOCAS do estado de São Paulo bateu agora esse ano o maior resultado em lucro líquido dos últimos 18 anos, então foram quase 70 milhões de reais em lucro líquido. A companhia DOCAS da Bahia também como recorde no movimentação de carga. Então, dentre outros resultados positivos do setor portuário, nós temos muito o que fazer e queremos olhar sempre com um olhar especial, tanto para o posto quanto para a navegação de interior e navegação na nossa costa. Entre esses modais também a gente pode falar um pouquinho do setor ferroviário, houve um grande gap no Brasil, um grande intervalo sem investimentos nesse setor e o governo do presidente Jair Bolsonaro retoma os investimentos com a concessão da ferrovia Norte-Sul. Neste mês de julho, houve ali a assinatura do contrato de concessão da ferrovia e ela é considerada a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro. Então, a gente pode dizer que o sistema ferroviário, ele vai também ganhar fôlego agora nesses quatro anos aí do presidente Jair Bolsonaro. É um setor que exige muito investimento, não é isso? O setor ferroviário é um setor estratégico para a nossa movimentação de carga dentro do país. A ferrovia Norte-Sul é um símbolo da transformação que nós queremos fazer na nossa matriz de transportes. A ferrovia, ela precisa ser mais utilizada dentro da nossa movimentação interna e a Norte-Sul, ela vem demonstrar aí a importância que o seu ferroviário tem para nós. A concessão foi sofrida no início do ano, nós tivemos várias dificuldades para conseguir que esse ferroviário se realizasse e nós estamos muito felizes porque nós entendemos que a forma que ele está desenhado no Norte-Sul, ligando ali o porto de Itaqui no Estádio Maranhão até o Porto de Santos, vai possibilitar que nós possamos trazer cargas containerizadas também dos portos. Então, eu estou falando em Anapos, o Porto Nacional do Tocantins, subirmos com cargas containerizadas, ou seja, carga frigorificada, subir com medicamento, com outras cargas tirando esses containers das nossas rodovias. O transporte do ferroviário é extremamente importante, vai conectar nossos terminais ferroviários com os destinos e o setor ferroviário tem um olhar especial, nós estamos trabalhando aí no setor... No país continental com o Brasil? Sem dúvida, o Brasil, um país continental, precisa e necessita utilizar mais o setor ferroviário e nós temos aqui a condição de revolucionar, nesses oito anos, subir nossos 12% do uso da nossa matriz de transporte para 29% da nossa movimentação interna utilizando o setor ferroviário. Isso calçado, Paulo, em três pilares. Nossos três pilares estão calçados na concessão de projetos que já estão em elaboração, como a Norte-Sul, que foi concedida, a ferrovia de entregação Oeste-Leste na Bahia, que também será concedida possivelmente no final deste ano de 2019. E a concessão também da Ferrogrão, que é uma ferrovia Greenfield, aí no Mato Grosso, ligando ali o estado do Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará, que é uma rota muito importante para o nosso agronegócio. O nosso segundo pilar está calçado na renovação antecipada de concessões já existentes. Nós temos aí concessões na Malha Paulista, na Malha Oeste, a ferrovia de Carajás, Ferrovia de Vitória Minas, que queremos renovar antecipadamente essas concessões, garantindo aí um investimento no aumento da capacidade dessa malha. E o terceiro pilar, trabalhar com autorização. No setor ferroviário é muito importante a autorização. Foi assim que o Brasil conseguiu, no início da década do século XIX, ter aí a maior malha ferroviária do Novo Mundo. O Brasil já teve a maior malha ferroviária, maior que os americanos, maiores canadenses, porque trabalhávamos com métodos de autorização, investimentos ingleses, e a autorização ela permite que o investidor privado assuma o risco integral e tenha a perpetuidade da linha. Então, geralmente são utilizados para short lines, pequenas linhas que vão conectar ali uma mina ou um grande centro de produção a uma ferrovia com espinha dorsal, como é a ferrovia Norte-Sul. Mudando agora de assunto um pouquinho, vamos falar das rodovias, afinal elas são estratégicas no Brasil também, já que 65% das cargas no Brasil são transportadas por rodovias. E vamos trazer uma pergunta do José Sebastião Rodrigues, de São Paulo, em relação às rodovias. Vamos ouvir aqui. E eu queria saber o que o governo está fazendo para melhorar as estradas do Brasil. Excelente. Pergunta excelente do José. Que além das cargas, muitos passageiros são transportados. As rodovias são extremamente importantes para nós, principalmente nós, passageiros, utilizamos muito a ferrovia para se deslocar, origem e destino. O setor privado também, os empresários, os grandes commodities também acabam utilizando o setor rodoviário por falta de termos aí de forma, implementação clara, assim, com forma vultosa, os outros modos de transporte, ferroviário, a navegação de interior, que é muito importante também. Nós, no setor rodoviário, nós temos investido basicamente na concessão. Nós pretendemos conceder aí 16 mil quilômetros de rodovias nos próximos quatro anos. Então, isso aí é uma carga extremamente grande. Para se a gente tem uma forma de comparação, nos últimos 30 anos, nós concedemos 10 mil quilômetros. Então, em quatro, serão 16 mil, tendo aí uma carteira de rodovias concedidas de 26 mil quilômetros. E aí vai destacar novamente que o nosso objetivo na concessão é melhorar a prestação de serviço público. Então, enquanto a rodovia é concedida, nós vamos garantir aí a prestação de serviço público com a qualidade, com a sinalização necessária, a roçagem feita nas marchas das rodovias. E o segundo ponto importante nas rodovias é nós investimos na manutenção do nosso ativo. A gente tem mais de 60 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Precisamos que as rodovias estejam em condições de trafegabilidade, dando segurança para os usuários, seja para o transporte de carga, seja para a locomoção dos passageiros. Nós temos um programa forte de manutenção nas rodovias. E duplicação em aqueles trechos que são importantes. Nós sabemos que tem trechos que são extremamente preocupantes no número de acidentes. Então, nós temos aí a BR-381, a BR-364, rodovias importantes para o país, tanto para o deslocamento de passageiros, quanto para o deslocamento de cargas. Agora, quando a gente pensa em rodovias, a gente pensa também nos caminhoneiros. O diálogo entre o Ministério da Infraestrutura e as diferentes categorias dos caminhoneiros é um diálogo intenso que está se desdobrando em vários momentos nesse ano também. Os caminhoneiros, nós temos tido diálogos frequentes desde o início do ano. Podemos dizer que já somos amigos dos caminhoneiros, tanto o ministro como nós na Secretaria Executiva. Temos um diálogo muito franco com os caminhoneiros. E essa é uma diferença importante. Desde o início do ano, nós inauguramos ali um fórum permanente, reinauguramos esse fórum de diálogos mensalmente com eles, para tratar temas com relação à movimentação de cargas, que vai além do custo do diesel, vai além dos pontos de parada. Nós temos questões que é um setor complexo. O diálogo tem sido frequente, nós estamos conseguindo manter o setor que é composto dos caminhoneiros autônomos, das transportadoras e dos embarcadores muito próximo e mantendo esse diálogo de forma que nós encontremos sempre o consenso entre os três autores. Agora, 65% do transporte de carga no Brasil concentrado nas rodovias é um problema ou não? É um desafio. É um desafio que o país tem de diversificar a nossa matriz de transporte. A questão da intermodalidade. Intermodalidade é fundamental. É uma palavra-chave. É uma palavra-chave. A gente tem a multimodalidade e intermodalidade. Quando a gente fala de intermodalidade, a gente garantia que aquele produto que sai de uma fazenda, sai de uma indústria, ele não vá necessariamente pelo modo de transporte rodoviário até o porto e aí ser exportado ou até o outro destino, seja em terra no país. Quando a gente fala de intermodalidade, nós estamos falando de alimentar um terminal rodoviário, um terminal ferroviário ou um terminal portuário, de forma que a gente consiga também integrar esses modos de transporte. O modo de transporte rodoviário, ele sempre será o mais utilizado. É muito importante fazer transporte que a gente chama de porta a porta. Ele tira da porta do produtor e leva até a porta do consumidor. Então, nas extremidades, nós vamos precisar de transporte rodoviário, sempre muito emandado. E para fazer longas distâncias, a gente precisa fomentar o uso das ferrovias e, por isso, nosso programa é muito focado nas ferrovias, nas hidrovias e utilizar mais a nossa cabotagem. E é isso que a Política Nacional de Transportes propõe? A Política Nacional de Transportes é um xodó para mim. Eu tenho minha mestrada na área de planejamento de transporte. É uma área que eu tenho muita afinidade, tenho oportunidade, desde 2008, no Ministério do Antigo Ministério do Transporte, de trabalhar na construção da Política Nacional de Transportes. E ela tem um papel de trazer diretrizes claras de que país nós queremos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Buscar referência em países continentais. Buscar referência, fazendo benchmarking com países como a Austrália, que é um país também continental. Os Estados Unidos também é um país grande. A Rússia, China e outros países que têm esse desafio de ter um território grande, que é um privilégio para nós. O Brasil é o maior país em terras agrocutáveis do planeta. Então, esse gigante precisa ter, efetivamente, uma infraestrutura que dê conta do seu desafio, da sua produção. Então, a Política traz esses marcos, traz diretrizes claras, define indicadores para nós medirmos se estamos indo na direção certa. É muito importante nós sabermos se, às vezes, desviar um pouco do nosso percurso e sabermos se queremos chegar onde nós planejamos. Então, a Política tem esse papel e nós acreditamos que o governo do presidente Jair Bolsonaro sabe o que quer, como chegar e nós vamos alcançar aí a liderança, possivelmente, nesses quatro anos na competitividade do setor de infraestrutura na América Latina. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Paulo, agradeço, é uma alegria. Estou sempre disponível para a gente poder trazer aqui um pouco da agenda do Ministério da Infraestrutura para a nossa sociedade, compartilhe com a RBC a nossa agenda e pretendo voltar outras vezes. Com certeza. Obrigado. Eu conversei com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto